Você fuma marombeiro merim? Por que você não fuma a ponta da pindola do marombeiro pobre? Tá lembrado de mim, marombeiro merim? Ou mentidão, seu amigo? Eu não queria me envolver, mas já estou praticamente envolvido de corpo e alma. Já sou praticamente a causa do marombeiro pobre de provar que... Desquizofrênico. São piores que psicopatas. Ou seja, lobisólogos são muito melhores que vampiros. Vamos aproveitar a técnica sagrada da fome dos mil mendigos. E no dia 25 do 12 de Natal, 1º de Janeiro, Ano Novo, vamos aproveitar o enterro dos ossos e o ciclo dourado da fome dos mil e dois mil mendigos para provocar o maior mal que esse mundo já viu. Coloca a busca e se compartilha, se é claro. Afinal, marombeiro merim, você é bumbum da moral. Este dia vai ser chapéu, o dia da vitória. Basta se organizar e não desistir do seu trabalho de cinco dias. É emocionado pela fome dos mil mendigos. Sua transformação, marombeiro merim. Ela chega. E este será o tema da nossa live de hoje. Já de já. E aí E aí Obrigado.